Se tem carro e anda na estrada, os gastos de combustíveis fazem parte do orçamento fixo mensal. Com a constante alteração do preço dos combustíveis, mudar pequenos hábitos na sua condução faz indiferença quando for abastecer a sua viatura. Em primeiro lugar, é preciso ter em conta que mudar o seu estilo de condução é essencial para poupar combustível, evite excesso de velocidades e travagens bruscas. Esteja também atento ao contrarotações que lhe vai indicar quando deve mudar de mudança na caixa de velocidades. Para poupar combustível, deve também verificar com alguma regularidade a pressão dos pneus, especialmente antes das viagens mais longas. É que conduzir com os pneus abaixo da pressão indicada pelo fabricante aumenta o consumo de combustível. Além disso, tenha atenção também à bagagem desnecessária, já que o carro mais pesado consome mais. O uso do ar-condicionado também aumenta este consumo. Isto porque o motor fica mais sobrecarregado. Se circular a velocidades mais baixas, ponder abrir as janelas. Deve também evitar viagens desnecessárias. Dependendo do trajeto, ponder ir a pé, de bicicleta ou de transportes públicos. E se viver perto do seu local de trabalho, por que não partilhar o carro? Outra dica é desligar o carro sempre que estiver parado, seja em filas de trânsito ou quando está à espera de alguém. Alguns carros já têm sistema de start and stop, que permite desligar o motor, mantendo as restantes funções ativas, até modos ecológicos. Se for o seu caso, mantenha estas funcionalidades ativas para poupar combustível. E, especialmente nos dias mais quentes que esforça o motor, deve verificar o óleo da sua vitura e o líquido de refrigeração. Vai poupar combustível e dissabores. E não se esqueça que quando compramos um carro, devemos estar atentos ao consumo médio e o tipo de combustível, de acordo com o uso que o vamos dar.